Eu tava aqui no meu café da manhã, inclusive na hora que eu terminar de gravar esse vídeo, esse café vai estar gelado, mas o Cristian faz outro. Na verdade foi o seguinte, a gente tava aqui, né, acabamos de acordar, antes da gente começar o nosso dia, a gente ia sair, fazer as coisas e tal, a gente começou a ler umas reportagens, né, e aí eu e o Cristian conversando, falando, quer saber, vamos fazer, assim, do nada, coisas que eu sei nisso, diferente, né, vocês estão vendo que estamos num cenário diferente aqui. Por que é importante a gente falar sobre isso? 28 de julho, mais pepinos relacionados à cidadania italiana. Priscila, de novo, Priscila, bate papo sobre cidadania, isso é pra quê? É pra desesperar o povo? Pra, sei lá, não sei o quê? Não. Isso aqui, na verdade, é pra fazer um alerta e bater um papo bem importante com vocês. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa reportagem aqui, mas, tipo, tá em sites brasileiros, tá em sites italianos, né, e tudo mais. Pra não dizer depois que é mentira ou alguma coisa assim. Na província de Campobasso, fica no sul da Itália, dois brasileiros foram multados em 135 mil euros, mais ou menos 600 mil reais. Por que que os bichinhos foram multados? Eles tinham uma empresa de assessoria, né, e eles e mais 35 donos de imóveis que alugavam a casa pra eles sofreram penas, tudo bem que esses donos dos imóveis não sofreram multa de 135 mil euros, mas, de qualquer forma, foram, né, afetados e tal, estão respondendo, por causa de residências falsas, coisas feitas de forma errada, sem contrato de aluguel, enfim, coisa que não era declarada, como aquilo tudo que a gente já tá careca de saber. E aí, de curiosidade, eu achei um site aqui que eu comecei a baixar, assim, tem tipo um cronograma, assim, mais ou menos, um cronograma não, como é que é o nome desses negócios, gente, que aparece assim, sabe, uma sequência de coisas assim, vocês estão entendendo, né? Aí eu comecei a ver aqui, em julho também, na província de Torino, em uma cidade chamada Laureano, também teve pepino em relação a negócio, né, de residência, e mais de 30 certificados de residência foram investigados. Aí, esse mês também, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas essa matéria eu já tinha visto antes, da província de Como, que eles até emitiram um documento, né, falando que iam, que negavam fazer residência para brasileiros, que iam fazer processo de cidadania, enfim, o Comune não estava fazendo residência de brasileiro. É a nova do momento ali em Como. Aí eu fui abaixando aqui, em maio teve problema em Mantova, vocês lembram desse pepino que teve em Mantova? Aí, em março, teve um problema lá na região de Piemonte, e se você continua descendo, em abril teve problema em Perúdia, e por aí vai, eu vou até parar aqui. O que eu quero comentar aqui, que eu estava até comentando com o Christian, né, já começamos o nosso dia muito agradável, pelo visto. Muita gente é enganada, né, muita gente teve a cidadania cancelada, né, dessas coisas que ninguém deve estar mais aguentando, você não deve estar nem aguentando mais falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre isso. Muita gente é enganada, mas muita gente paga para fazer enganação. Eu fico chocada. Se você for ver essas matérias, muita gente paga residência falsa, muita gente paga certificado de italiano que nunca existiu, meu, sei lá, eu sou descendente de não sei o que, gente, de nada, e simplesmente eu inventei o alterado que eu quero ter cidadania e tudo mais. Então, assim, a maior parte de todo mundo, inclusive, né, de vocês que me acompanham, eu sei que são pessoas corretas e que não... Até porque pessoas que estão envolvidas nisso não ficam pesquisando conteúdozinho na internet, né, essas pessoas já vão logo direto ali, igual tinha uma empresa aqui que cobrava entre 7 e 10 mil euros para fazer essas falsificações e tudo mais. Uma coisa, por que eu estou falando isso? Porque eu preciso falar com você, que quer vir fazer a sua cidadania. Eu vou falar mais uma vez, porque eu vejo vocês como amigos, eu vejo vocês como pessoas que precisam sempre ser informadas e pessoas que eu tenho carinho mesmo. Processo de cidadania não tem prazo, gente. Não existe prazo definido. Se você está conversando com uma empresa de assessoria que fala assim, 30 dias a assessoria está pronta. Pula, fora, ninguém, ninguém, a não ser Deus, prevê quando a sua cidadania vai ficar pronta. Não tem como. Isso depende de um milhão de fatores. Pra você ter ideia, você pode ir num comune. Acabou de sair a cidadania de uma pessoa em um mês. A sua pode demorar 5, pode demorar 3 semanas, pode demorar nunca sair. É muito relativo. Está um problema muito grande dessa questão de empresas. Então, assim, vai contratar uma empresa, tenta fazer sozinho, beleza? Mas muita gente não consegue fazer sozinho e recorre na empresa. O que não tem o menor problema. Sinceramente, realmente o pepino está louco e às vezes você sozinho, você não vai conseguir. O que não é problema algum. Mas a mesma forma que você perde o seu tempo pesquisando sobre vida na Itália, ou sobre culinária, ou sobre geografia, ou sobre sei lá o quê, pesquisa as empresas. Pesquisa, olha o que a empresa está falando com você. Não tente fazer nada. Eu escuto muito assim, Pri, vou conseguir licença do trabalho. 45 dias, vou para a Itália fazer minha cidadania. Como assim você vai... Não entendi. Não, eu vou, vou ficar 45 dias e vou embora. Gente, não está certo. Não está certo. Não usa licença, não usa férias, não usa essas coisas para fazer o seu processo. Você tem noção da importância de um documento, de outro país? Eu estava falando isso um dia com o Christian. Eu falei, caraca, você tem noção de que eu sou italiana, mano? E de como isso abre portas para mim? Então, valoriza a sua oportunidade, faça as coisas certas. Se você tem férias agora e não pode vir fazer o seu processo, deixa para depois, para o ano que vem, para quando você puder se afastar. A via administrativa na Itália não tem período. Então, para quem sempre pergunta se pode ficar tanto dia embora, que a empresa falou, cai fora, gente. Cai fora dessa. Estejam... Isso aqui é uma coisa... Sabe, isso aqui é triste. Isso aqui é patético, essas notícias. E é muito mais patético, eu tenho que vir e falar sobre isso aqui. Mas é necessário para alertar você o seu nome não está aqui depois, o seu assessor não está aqui depois, porque talvez você, por falta de pesquisar sério, ou porque você criou uma coisa mais rápida, mas o que tem? O que tem? Eu vou ali rapidinho e vou embora. O que tem que eu não tenho, né? Um antenado italiano, né? Vou inventar um, porque eu preciso ir embora. Então, assim, foi um bate-papo bem assim, um coisas que eu sei news improvisado, né? Assim, de última hora, no nosso café da manhã, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo aí. Mas só levem em consideração. Eu, Priscila, estou aqui batendo um papo de amiga com vocês para alertar sobre essa questão séria que é a cidadania italiana. E eu abordei isso aqui hoje só para você ter ciência da importância de se preparar para o processo, de estudar sobre o processo, porque eu tenho recebido um monte de e-mail de gente que está em pânico, com um monte de assessoria, mas a pessoa não sabia nenhum procedimento. Então, assim, galera, bora pesquisar na internet, bora saber de que tudo tem que ser correto, de que cidadania não tem prazo e que o nosso papel, o nosso dever é esperar e fazer tudo da melhor forma possível. Eu espero que esse bate-papo não tenha sido assim, sabe, aquele negócio? Ih, mais um bafão da cidadania que o pessoal ainda usa essa palavra terrível, Jesus amado. Mas, enfim, era para ajudar vocês. E comenta aqui, qual é a opinião de vocês a respeito disso tudo? De ter que esperar, de ter que demorar o processo, de essas pessoas que fazem esse monte de coisa. e qual a opinião de vocês? Tchau, tchau.